Quero mandar um abraço especial a todos os meus patrocinadores com a gente aqui também. Entre nós dois existem dois nós O que amarra a alma e o outro o coração No corpo é mais paixão que amor A alma é mais amor que paixão De queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Queiro sem ter o outro não vir No filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem amistar 100% apaixonado O nosso amor foi certo, só deu certo Porque foi feito errado E o desprevo sem amistar 100% apaixonado O nosso amor foi certo, só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados Somos interligados E as ações de mim É muito querer bem no nosso bem querer E devemosHAN census Que filho não se queixa É muito querer bem no nosso bem querer Morrendo se beija, eu sem ter um outro não vi Um filme de carinho sem bote, você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive Nunca esteve sem estar, cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo, porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar, cem por cento apaixonado O nosso amor por certo só deu certo, porque foi feito errado Valeu!